Beleza galera? Hoje nós vamos falar um pouco sobre impermeabilização de tecidos, tanto nos bancos de carros automotivos, tecidos automotivos, quanto de sofás e tapetes. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aí como é feita a aplicação, qual produto eu vou utilizar, como é aplicado, quais os EPIs necessários, quais os riscos dessa aplicação. Beleza? Vamos lá? Em primeiro lugar, esse produto ele já vem em uma lata, porque ele é a base de solvente. Quando vem em lata, em recipiente metálico, tomem cuidado a mais. A melhor dica, mesmo para quem já tem conhecimento, já faz aplicação, sempre leia o rótulo da embalagem. Aqui tem todas as informações necessárias para que você faça uma aplicação correta, sem desperdício, sem se expor a riscos e você vai absorvendo. Eu falo isso, falo muito isso para os alunos, na parte de polimento e higienização. Sempre que você utiliza produtos, leia os rótulos. O melhor conhecimento técnico está aqui ó. Instruções de uso, Precauções, a composição química desse produto. Vamos lá. Quais são os riscos na utilização desse produto e quais os EPIs que nós devemos usar? Por ser um produto a base de resina e solvente, nós devemos utilizar pelo menos as luvas. Usar as luvas para evitar uma contaminação nas mãos, uma delatite. Óculos, porque esses produtos são extremamente agressivos aos olhos. Já houve casos aí, de pessoas que trabalham na área automativa, que terem danos, perdas visuais, problemas sérios, por não utilizar, às vezes, um EPI simples e barato. Uma coisa muito, isso aqui não custa, acho que 5 reais em depósito de material. Eu vou utilizar uma máscara mais simples, para que eu possa ter uma comunicação enquanto eu estiver fazendo o trabalho. Então, eu vou utilizar... Hoje, exclusivamente, eu vou estar utilizando essa máscara, que é uma máscara indescartável, né? Auxilia um pouco, mas não é o ideal para esse tipo de trabalho. É que se eu for usar essa, que é o correto, eu vou ter dificuldade para ir me comunicando à medida que nós formos desenvolvendo o trabalho. Essa daqui seria a máscara ideal para se fazer esse tipo de trabalho. Materiais necessários para aplicação. Aqui, hoje, eu vou estar utilizando o Hypercar, que é um impermeabilizador de tecidos da Cadillac. Eu tenho usado bastante ele e o resultado é bem legal. Custo-benefício muito bom. Existem de outras marcas também. Dois panos em pano, para que no momento em que eu estiver fazendo as aplicações no tecido, às vezes a pulverização se espalha um pouco, atingindo outras partes que não deveriam receber o produto. Então, eu já vou ficar com o pano úmido. Na medida que eu terminar de fazer o trabalho na região, eu vou fazer uma inspeção no carro, fazendo uma limpeza naquela região onde não deveria ter recebido o produto. E um outro pano, no momento em que eu finalizar o trabalho, a aplicação do Hypercar, eu faço... Isso aqui é uma dica bem legal. A maioria das pessoas não fazem, fazem apenas a pulverização e deixam o produto ali. Às vezes o produto não selou legal, não está muito bem aplicado. E um paninho, você já pega um pano que você não vai mais utilizar, porque o produto vai deixar esse microfibra rígido. E se você for trabalhar com pintura com esse mesmo pano, ele pode gerar alguns danos aí na hora que você estiver utilizando. Então, deixa ele só para isso. Eu vou fazer uma... espalhar um pouco melhor para que o produto crie uma trama e eu tenha uma resistência maior com a referência de água. Eu separei aqui hoje algumas dicas. Esse produto é muito utilizado para estofados do automotivo e também sofás ou cadeiras, um tapete específico que a pessoa queira utilizar também serve. E normalmente as pessoas que trabalham no automotivo acabam fazendo, esse pessoal da higienização acaba fazendo também o residencial. Faz a higienização do sofá e faz a aplicação. Primeiro passo, antes de fazer o trabalho. Certifique-se de que o tecido, a superfície que vai receber o produto esteja o mais limpa possível. Porque você vai aplicar um produto que é a base de resina. Você vai criar uma película resistente sobre a sujeira. E aí depois a dificuldade para remover aquilo vai ser muito maior. Então o tecido tem que estar o mais limpo possível, chegar no melhor estado dele para que você faça a aplicação correta. Tem que estar 100% seco. Isso é uma dificuldade às vezes na oficina, porque o cliente pagou uma higienização e a cristalização. Então você tem que fazer uma higienização e na hora de aplicar o impermeabilizante, o tecido tem que estar totalmente seco. Se ele não estiver totalmente seco, a aplicação não vai ter o resultado porque o produto vai reagir com a água e ele vai perder a sua ação. E aí você não vai ter o resultado esperado. Então verifique se o tecido está 100% seco. Se você não conseguir fazer isso no mesmo dia, agende com o cliente novamente para que ele volte um outro dia e você faça a aplicação dele. Esse produto ele previne, ele não é só para impermeabilizar e gerar uma resistência contra a água. Ele também previne, facilita a limpeza porque a sujeira não penetra no tecido, a sujeira fica superficial e com o aspirador você consegue um resultado melhor de um tecido impermeabilizado do que um tecido que não tenha essa proteção. Ele, em nível, vai dificultar as manchas, porque a água tem dificuldade de penetrar no tecido, então vai evitar que ele venha a manchar com facilidade. Esse produto ele cria uma resistência a líquidos. Ele não é 100%. Se você pegar um copo de água e jogar lá e deixar, mais hora, menos hora, essa água vai descer pelo banco. Ele é resistente, porque no dia a dia a pessoa está dirigindo, às vezes está tomando um refrigerante, uma aguinha do lado e derruba alguma coisa. Esse produto ele inibe a penetração por um período que a pessoa tem o tempo suficiente para fazer essa remoção sem se expor a risco ali, com medo que o tecido mancha. Mas o principal benefício é inibir os odores. Imagine que a mãe está ali preparando uma mamadeira para o filho e derruba leite no banco. O leite ele prolifera muito rápido bactérias e os odores eles são provocados por fungos, ácaros e bactérias. O leite é um dos piores causadores de odor. E se esse leite vai passar pelo tecido, vai descer na espuma, é uma higienização muito difícil. Você faz a higienização, a aplicação do ozônio e esse cheiro ainda volta. Então a aplicação desse material impermeabilizador ele inibe também, dificulta essa penetração do líquido, evitando aquele dano maior que é a geração de odores. Dicas importantes aí é a utilização de óculos, máscaras e luvas. A aplicação, eu vou fazer ela, eu posso fazer com esse cara, com esse cara, com esse cara também, a famosa bombinha do Fritz. Só que é um processo mais lento, né? Um equipamento barato aí que gira em torno de R$ 20, R$ 20, R$ 20 demais. Esse outro borrifador também funciona na aplicação, porque ele tem um esguicho bem pulverizado, mas também é chato porque chega a dar até câimbra no braço de tanto que você aperta. E como a aplicação ela deve ser feita na horizontal e na vertical, para que você tenha um fechamento das tramas e uma aplicação mais eficiente. O mais indicado é uma pistola de pintura ou uma bomba própria para pulverização e aplicação. As pessoas que trabalham muito, tem uma demanda muito grande, acabam utilizando uma bomba de inox, que ela é parecida com esse sistema, né? Você cria uma pressão através do movimento e uma pulverização. Esse aqui é legal para aplicar, só que é um produto... A questão toda na aplicação, não é só na qualidade, né? A qualidade da aplicação, ela vai depender dessa aplicação não deixar falhas no tecido. Então, uma boa iluminação dentro do veículo, na hora de fazer a aplicação ou lá no sofá, uma boa iluminação vai facilitar a aplicação. Porque a aplicação é perceptível no visual. Você percebe o tecido recebendo a camada e você vai se movimentando e procurando falhas, né? A questão aqui do equipamento a ser utilizado é na economia do material. Esse material custa aí, em média, eu vou chutar aí, aqui tem, deixa eu ver esse cliente, ele é de um litro. Gira em torno aí de 50 a 80, 100 reais uma latinha dessa. Para um carro normal aqui, né? Nós vamos fazer aqui esse Honda. Essa lata já está começada, ela deve estar aqui pela metade. Eu acredito que seja o suficiente para aplicação nesse veículo. Para mim aqui, eu imagino que deve dar aqui para duas ou três unidades no máximo. Então, calcule aí um custo de pelo menos 30 reais por carro. E é um trabalho, nesse caso aqui, foi cobrado 350 reais para fazer a impermeabilização. E o argumento de convencimento do cliente é exatamente aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Previne, facilita a limpeza, evita as manchas, mas principalmente no caso de derramamento de líquidos, que podem provocar odores depois, gerando uma limpeza mais agressiva, dificultando o trabalho. No caso desse carro, o proprietário do carro tem criança e está sempre com resíduos líquidos e sólidos dentro do carro. E a gente quando percebe isso, enxerga uma possibilidade de venda de uma proteção com um produto de impermeabilização que tem. Então, vamos lá. Eu vou iniciar esse trabalho. Aqui eu já estou utilizando, mostra aqui esse equipamento, eu vou tirar ele para vocês. Eu estou utilizando uma lâmpada de iluminação local, para que eu tenha uma visualização melhor. Apesar de quando eu estou aqui, eu tenho uma visibilidade muito boa. A minha iluminação da oficina, até algum tempo atrás, ela era desse jeito que vocês estão vendo aí. Eu teria dificuldade sem esse equipamento. Olha, como eu teria condições de fazer um trabalho com toda essa, com esse mínimo de iluminação. Não, não, sem chances. Eu teria que deixar para o dia seguinte e aproveitar a luz do dia que facilitaria, porque a noite a minha iluminação estava muito fraca. Aí eu acrescentei algumas lâmpadas a mais aqui com alta potência, pode ligar aí, André. Melhorou bastante, mas ainda, olha, ainda é diferente, né? E eu vou utilizar também esse equipamento, que ele me auxilia na hora de fazer a inspeção, olha. Ele me auxilia na hora de fazer a inspeção dos locais onde foram feitas as aplicações. Mais uma dica importante que me lembrei agora. Na hora da aplicação, se ocorrer falha do produto pegar em uma parte e não pegar em outra, vai ter uma pequena diferença de tonalidade no tecido. E o bacana do produto é que ele dá uma aparência melhor ao tecido. Não pensem que ele gera uma aparência ruim, não. A textura do banco fica a mesma, se você aplicar na proporção certa, não é encharcar os bancos, não, tá? É apenas fazer com que o líquido pegue em todas as partes. O exagero na aplicação também poderia provocar manchas. Então eu vou estar utilizando esses dois equipamentos de luz para facilitar o meu trabalho aí. Para quem não conhece aqui, essa lâmpada manual que eu estou utilizando aqui é uma lâmpada, vou mostrar a marca aqui. Essas duas, né? Elas são da Iung. Um equipamento bem legal que está disponível aí no mercado e por um precinho bacana, viu? Gostei bastante das ferramentas novas aí que nós adquirimos. E o legal é que tem um preço justo. Eu acho que é um preço justo por um bom equipamento. Já vou deixar ele coladinho aqui, ó. É a base de imã, para que eu tenha, consiga colocar ele em lugares... Serve tanto para... Eu gosto desse aqui, porque ele me serve para fazer o ajuste da cor, fazer uma inspeção na hora da higienização. Isso fica direto com o colorista, com o polidor. Essa ferramenta fica disponível no armário para que eles utilizem várias atividades. Na hora de fazer um polimento, ele está o tempo todo corrigindo o trabalho dele para fazer um trabalho melhor. Na hora da higienização, ele faz uma inspeção para ver se ficou falha de acabamento ou falha de sujeira ou de aplicação. Na hora de fazer uma aplicação, uma limpeza de motor, você tem uma visualização legal. Então, essa daqui é prática e multi-uso. Cabe no bolso. E vamos fazer, então, a aplicação. Vamos lá para a aplicação. Ao pegar o equipamento na mão, já me ocorreu um erro que poderia ser comum. Essa pistola de pintura aqui, ela está meio velhinha e tal, porque ela já não é mais utilizada para pintura. Ela é apenas utilizada para aplicação de intermeabilizador e verniz de motor, que são produtos que reagem muito mal com produtos de pintura. Então, uma vez que você utilizar uma pistola de pintura para fazer a aplicação desse tipo de produto, não utilize mais ela na pintura. Isso geraria um problema sério lá na pintura. Eu regulei aqui a pressão do ar em mais ou menos 30 bar. Para que eu não crie uma névoa muito grande lá dentro do carro. Para não gerar uma contaminação nem nas outras partes, nem no ambiente. Quando você for fazer, é muito importante que você esteja com as portas do carro todas abertas e um lugar arejado. Quando você for fazer um sofá, que nem eu fiz o da minha mãe há pouco tempo. Eu fiz a sala, deixei as duas portas né. Porque na sala tem duas portas e uma janela enorme, toda aberta com o ventilador ligado. Isso facilita a saída desse produto que é um produto químico. Outras pessoas que estejam ali perto, pedem para que elas se afastem porque elas vão estar sem o EPI. E pessoal, essa dica acho que é a mais importante de todas porque nós estamos falando de segurança. O risco de contaminação, tudo bem né. Uma vez fazendo, não vai ser isso que vai. Mas o risco de explosão é grande. Qualquer material químico pulverizado, ele se torna altamente explosivo. E essa explosão ela pode acontecer não só por um isqueiro aceso ou fogo a chama. Por uma fadulha ou por uma centenha. Então é recomendado que você nem com o celular ali esteja próximo do local. Não utilizar celular. Fumante, nada de isqueiro ou alguém que possa estar fumando perto. Ou perto de uma fonte de energia. Às vezes o cara vai fazer esse trabalho em uma empresa onde tem algo. Que nem aqui eu tenho a cabine de pintura. Eu estou com a fonte de energia desligada. Você tem ali dentro equipamentos. Ali você tem algumas peças de painéis que ficam gerando fagulhas e centelhas quando liga e desliga. Isso tudo é perigoso. Essa é a maior preocupação na hora de fazer uma fritação. Então eu vou colocar aqui meu repinho. Eu estou com óculos normal mas ele não protege dos lados. Nesse caso é um pouco mais perigoso. Tem uma pergunta aqui Renato. O Gibran Costa está perguntando. Os impermeabilizantes à base de água tem risco de explosão? Não. Esse já é uma aplicação mais simples e mais fácil. Mas assim. Já fiz testes. A durabilidade. A resistência. A água. O solvente é um pouco mais resistente. Qualquer tipo de. Até um desodorante. Se você aperta o desodorante e colocar fogo na frente. Pega fogo. Porque ele tem solvente. Tem álcool. São micropartículas. Pegam fogo com muita facilidade. Se for o líquido não queima. Mas quando ele é pulverizado. Ele se torna. O ponto de fulgor dele é muito menor. E ele explode com muito mais facilidade. Outra dica. Mantenha sempre. Queixado. Porque esse produto. Como ele tem um solvente. Ele vai evaporar muito rápido. Se ficar sem tampa. Você vai ter um produto que vai perder eficiência. Porque ele perdeu. Perdeu propriedades ao evaporar. Então. Eu vou começar. Eu vou começar. Pelo imposto. Depois do assento. Dessa forma. Eu consigo. Porque eu vou precisar. Me apoiar no carro. Então na hora que você for fazer a aplicação. Você já pense. Na posição em que você vai trabalhar. E aí. 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 O produto. Ele. Que na aplicação. Do encosto. É a parte que menos preocupa. Porque. Nessa região líquido tem uma tendência de. De chegar lá embaixo. Mas ainda assim. Eu vou passar o microfibra. Para fechar melhor a trama. Eu vou passar, na verdade não é para tirar o excesso, é só para dar uma selada maior no tecido. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar, 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 eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. A parte traseira aqui do banco já tá feito. Eu vou aproveitar aqui também o painel, aqui o painel é de tecido e também cai muito líquido aqui por causa de chuva e tal e vou fazer também essa região aqui. A parte traseira aqui do banco já tá feito. A parte traseira aqui do banco já tá feito. A parte traseira aqui do banco já tá feito. A parte traseira aqui do banco já tá feito. A parte traseira aqui do banco já tá feito. A parte traseira aqui do banco já tá feito. A parte traseira aqui do banco já tá feito. A parte traseira aqui do banco já tá feito. A parte traseira aqui do banco já tá feito. Olha, ele não muda, não muda em nada a aparência do tecido. O que eu estou verificando aqui é se ficou falha na aplicação, se eu apliquei em excesso em algum lugar, se tem alguma mancha aparecendo. Algo que eu poderia ainda corrigir antes do produto secar. Mas como vocês perceberam, eu trabalhei com a pistola de pintura com pouca vazão de material. E aí eu trabalho com leque pequeno, fazendo uma aplicação bem localizada, onde eu tenho uma percepção visual melhor do material aderindo ao líquido. E aonde nós temos que reforçar bastante, sempre dar uma prioridade, é nas partes baixas, aonde o líquido vai parar. Se cair aqui, ele vai vir parar aqui e aqui que iria se acumular. Então procure fazer uma proteção mais reforçada nas partes inferiores dos acentos, que é onde o líquido costuma acentuar. Olha, aqui na parte de trás, próximo ao vidro traseiro, como a pulverização não tem onde vazar, ela deu uma respingada maior nessa região. Então, como eu acabei de fazer a aplicação, fica bem fácil de fazer a limpeza, a limpeza do local. Pode mostrar, hein? Ó, o produto ele não deixa mancha, não deixa nada. Olha a importância de um equipamento aí para fazer essa checagem, né? Você tem uma percepção muito boa dos locais aonde foi trabalhado, para ver se você deixou algum resíduo. Tudo que você corrigir na hora, fica fácil. Porque esse produto, eu não comentei, ele leva no mínimo seis horas, seis horas para secar e gerar o benefício da impermeabilização. Galera, muito obrigado a todos aí que vem nos acompanhando, assistindo as lives, compartilhando. Galera, muito obrigado a todos.